Olha o lulamba, Deca. Olha a labidia. Tem gosto de chupar o ursinho. Soga. Olha, não filmei comigo não. Bota a lula aqui não. Vai para arroz. Só manda para aquele boca de tabaco não. Já está esculhambando o rapaz, pega. Vem ver. Aí ele destrega a bola. Pai, acho que dá cuidado. Por que é que pega de so... Uma boa de galinha. Uma boa de galinha. Tepes. Obrigado.